Eu gostaria de convidar agora o Ildeu, do Sinditele Brasil, a fazer uso da palavra aqui. E ele vai falar sobre o case, a implantação de IPv6 pelas grandes operadoras de telecomunicações. Obrigado. Obrigado, Moneiras. Boa tarde a todos. Eu queria primeiro agradecer muito ao NIC pelo convite, para a gente estar participando aqui. É uma grande data, 10 anos de IPv6. E eu vou apresentar para vocês, de uma forma sucinta, a participação das prestadoras de telecomunicações dentro desse processo de migração do IPv4 para o IPv6, que é um processo que está em andamento. Apesar de a gente já ter avançado bastante, a gente sabe que ainda tem um bom caminho para percorrer. Desculpa. Pronto? Tá. Ok. Obrigado. Antes de começar, eu queria apresentar o Sinditele Brasil. O Sinditele Brasil é um sindicato das empresas de telecomunicações, que foi criado em 2003. Nós representamos tanto as empresas fixas, quanto as empresas móveis. E nós fazemos parte da Febratel, que é a Federação Brasileira de Telecomunicações. que representa sindicatos, são 10 sindicatos, que fazem parte de toda a cadeia associada à prestação dos serviços de telecomunicações. Vamos ver se eu acerto aqui. Ok. Entrando no assunto, endereços IP. Por natureza, as empresas de telecomunicações são grandes consumidoras de endereços IP. Não só na oferta de serviços de internet, ou outro tipo de serviço para usuários finais, quanto em suas próprias redes. Esse processo já há mais de aproximadamente 20 anos. Todas as empresas de telecomunicações têm migrado todas as suas redes, e prestação de serviços para o protocolo IP, que acabou se transformando em um protocolo universal para a prestação de serviços de telecomunicações. Então, hoje, enfim, todos vocês acho que sabem disso, mas praticamente todos os serviços, inclusive o serviço de voz fixa, em algum momento da sua prestação, ele passa por redes IP durante a sua prestação. Nesse contexto, o esgotamento do IPv4 já é previsto há vários anos. O IPv4, ele... Eu imagino que quando o IPv4 foi criado, ninguém imaginava isso, né? Mas os 4 bilhões de endereços do IPv4, eles simplesmente não são suficientes para a magnitude da internet, das aplicações que a internet passou a prover. E, nesse cenário, a migração por IPv6 é essencial. O endereçamento do IPv6, ele tem um limite global de 3,4 por 10 a 38 endereços. Quando eu estava vendo esse número, eu vi que esse número tem um nome, eu não consigo repetir aqui, que eu não lembro mais qual que é, mas existe alguma coisa, e é provável que o IPv6, dentro das perspectivas que a gente tem para o crescimento da internet, que ele seja suficiente durante um bom tempo para as aplicações que estão sendo previstas. Ele atende esse crescimento exponencial de acessos e aplicações, especialmente na internet das coisas. Acredito que todos devem estar acompanhando, a gente ainda está no início da internet das coisas, mas a tendência é que tenhamos bilhões e bilhões de dispositivos se conectando à internet. e nesse cenário, o uso do IPv6 é essencial. Além disso, o IPv6, ele melhora o funcionamento e segurança da rede por uma série de melhorias que foram implementadas baseadas na experiência do IPv4. Devido a tudo isso, as empresas se engajaram fortemente nesse processo de implantação do IPv6, que foi um processo, no início, capitaneado aqui no Brasil pelo NIC-BR, e acompanhado pela Anatel, posteriormente, através de um grupo de trabalho que foi montado especificamente para isso. Em relação às ações que foram realizadas pelas prestadoras dentro desse período de imigração para o IPv6, nós temos dois grandes grupos de ações que foram feitas. A primeira diz respeito é a implantação do suporte ao IPv6 em toda a rede das empresas. Vocês devem imaginar que uma rede de uma grande operadora de telecomunicações tem milhares de dispositivos. Então, foi feito um trabalho de imigração de todos esses equipamentos, roteadores, suítes, routers, etc., para que eles passassem a suportar o IPv6 de forma nativa. E outro grupo de ações foi a otimização do uso do IPv4 devido ao esgotamento dos endereços disponíveis e o suporte à migração dentro desse processo que nós estamos passando hoje, que devemos passar ainda por um bom tempo, de convivência entre o IPv4 e o IPv6. Só do ponto de vista da implantação do IPv6 foi necessário uma atuação no core da rede, em todos os pontos de interconexão, nas redes IP das empresas, nos equipamentos de usuários finais de redes fixas e móveis, então, modens, smartphones, equipamentos celulares, etc., e no suporte a clientes na migração para o IPv6 e configuração de equipamentos, treinamento para a equipe de suporte, de call center. Eu até escutei aqui, acho que foi você que falou de problemas com esse processo, e isso é natural, enfim, à medida que a migração for acontecendo, a tendência é que as pessoas de atendimento comecem a ter uma maior intimidade com os processos. E, além dessas ações, temos ações também de otimização do uso do IPv4 e suporte à migração. Então, a primeira ação é a questão da implementação do dois TAC nas redes, que é a possibilidade de você poder, dentro de uma mesma estrutura, falar IPv4, IPv6, conectar um cliente cujo equipamento é IPv6 num provedor de aplicação de conteúdo IPv4 e vice-versa. Então, essa é uma ação que é necessária dentro desse momento de migração. E, já foi bastante falado aqui, a questão do CGNAT. Para o compartilhamento dos endereços IPv4 e melhor aproveitamento dos endereços disponíveis. No caso das empresas, o CGNAT, ele não é implementado de forma universal, então, ele é feito de forma pontual naquelas situações onde é necessário o seu uso pela falta de endereço IPv4 naquela circunstância ou naquele tipo de aplicação. Quais foram os desafios que foram enfrentados pelas prestadoras? O primeiro desafio é a questão de implantação de equipamentos IPv6 e preparação das redes para o dois TAC. Troca de equipamentos, upgrade, de sistemas de roteadores, enfim. Todo esse processo necessário para que a rede passasse a poder funcionar tanto na questão do dois TAC e fazer a tradução simultânea entre IPv6 e IPv4. Outro ponto que é um desafio é a oferta de IPv6 pelos equipamentos de usuários, fixos e imóveis. A Anatel deu uma grande contribuição nesse sentido, a partir de 2016, homologando apenas equipamentos que tenham IPv6 suportado nativamente. E existe um esforço nas empresas para fazer a migração desses equipamentos. É lógico que durante um tempo a gente ainda vai conviver com equipamentos de usuários que foram instalados antes do início desse processo com suporte apenas a IPv6. E a tendência é que isso seja eliminado naturalmente com o passar do tempo e a troca desses equipamentos. E a questão do CGNAT tem uma série de desafios envolvidos na nossa implementação e especialmente a questão dos ajustes necessários para garantir a quebra de sigilo com autorização judicial. É no sentido de poder prover nessas situações a informação necessária para que o poder judiciário possa agir. falando um pouco sobre o histórico da participação das empresas a gente tem desde 2012 foi quando a gente começou a participar do GT do NIC onde foram começados a tratar os temas todos e as soluções associadas à migração decisão pela recomendação do CGNAT enfim todas essas questões. Em 2013 foi quando começou a primeira fase de esgotamento do endereço do IPv4 foram quatro fases em 2016 o início do GT da Anatel e em 2017 a quarta fase de esgotamento dos endereços IPv4 onde só novos provedores podem solicitar endereços então a gente já está convivendo desde o ano passado com uma situação de fato de escassez de novos IPv4 só do ponto de vista das ações que foram tomadas que a gente viu no slide anterior a situação atual que só do ponto de vista das prestadoras essas ações foram todas executadas e implementadas em todas as suas redes tanto fixa quanto móvel para clientes de varejo ou clientes empresariais e obviamente enfim a gente tem um processo de de aprimoramento da implementação mas as redes já estão preparadas para todas aquelas ações que a gente viu anteriormente e o resultado disso a gente pegou dois gráficos um gráfico é esse aqui esse primeiro aqui que eu tirei do Google daquele site do IPv4 desculpa esse gráfico aqui saiu do IPv6.br e mostra o crescimento da adoção de IPv6 dentro da nossa rede no Brasil a gente partiu de zero no início de 2015 até um valor um pouco superior a 25% que foi o último dado que a gente pegou se a gente pegar esse gráfico aqui a gente vê uma reta bem inclinada com uma tendência de conhecimento muito forte e nessa figura aqui esse dado aqui saiu do Google a gente vê a adoção do IPv6 por país então dá para ver aqui o Brasil a cor essa cor aqui do gráfico quanto mais verde maior a adoção então a gente consegue ver que o Brasil se destaca no mundo aqui na América do Sul a gente tem o caso do Uruguai que tem uma modação maior do que a nossa mas eu acho que enfim o Uruguai é um país pequeno é mais fácil você fazer um processo dessa magnitude lá aqui nas Américas os Estados Unidos tem um resultado melhor do que a gente mas você vê por exemplo o Canadá está atrás do percentual brasileiro e no mundo a gente vê eu peguei só as situações aqui que tinham números melhores a gente tem a Índia com uma situação um pouco melhor sinceramente não sei explicar porque a Índia tem uma adoção tão grande não sei se vocês falaram nisso aqui já mas eu fiquei curioso com isso a gente tem a Alemanha a França com um índice inferior ao nosso o Japão com um índice muito parecido e a Austrália atrás desse número eu acredito que esse número é um número importante muito bom e é fruto de um trabalho realmente muito stakeholder como é a configuração do CGI ou seja aqui não é só um trabalho de operadores de telecom de provedores de conteúdo de provedores de internet é a soma do trabalho conjunto de todos que estão operando na internet brasileira bem esse aqui é o material que eu trouxe para vocês eu estou à disposição aqui se vocês tiverem alguma dúvida eu não vou conseguir responder questões muito técnicas mas enfim se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao processo muito boa sua apresentação e é importante ver que de fato as operadoras elas estão se importando com esse tema a gente teve se eu não me engano no último ou penúltimo IPv6 fórum um painel onde as operadoras estavam presentes elas foram literalmente apedrejadas por conta de algumas políticas que estavam erradas na forma de adoção e implementação do IPv6 como por exemplo entregar barra 64 no PD a gente sabe que se você entregar um barra 64 no PD você não vai gerar mais subredes do que uma especialmente uma em determinados roteadores e isso vai limitar a possibilidade de ter IPv6 dentro de casa então eu acredito que esse número expressivo de fato do IPv6 vem mais da adoção de provedores regionais do que das operadoras isso eu posso te dizer porque eu rodo o Brasil de cabo a rabo dando assessoria para provedores dando treinamento para provedores e estando em contato com operadoras e tem operadoras em vários cantos do país que ainda não entregam IPv6 nos links dedicados então é realmente um dado importante e a respeito da Índia eu sei porquê mas eu vou deixar o Tiago responder para você o porquê que a Índia está com 33% ok Tiago falando no ITEC essa explicação da Índia ela é um case que está até no blog do APNIC de onde saiu aquele primeiro gráfico ali a Índia tem uma operadora de imóvel que lançou uma operação de LTE e conseguiram juntar ali 100 milhões de assinantes você imagina 100 milhões de assinantes uma operadora é muito mais do que muito país muito mais do que acho que a maioria dos países tem de habitante então eles tem uma operadora de 4G LTE 100 milhões de habitantes e eles conseguiram isso em dois anos você imagina colocar 100 milhões de assinantes para dentro de uma rede em dois anos e como é que você numera celulares conecta eles à internet dá uma numeração para eles com 100 milhões de endereços isso em 2014 2007 que eles começaram mas essa expansão maior foi agora em 2013 14 não tinha mais IP eles não tinham alternativa nenhuma como a maioria de nós hoje já não tem mais para numerar os assinantes a não ser implementar o IPv6 então eles implementaram uma rede IPv6 pura inclusive o Core IMS o Packet Core que é uma das operadoras móveis que é a infraestrutura interna da operadora que não necessariamente precisa de IPv6 porque ela não é o IP público ela não está acessível mesmo assim eles construíram toda a infraestrutura dele baseada em IPv6 mesmo o Packet Core então esse número obviamente por 100 milhões de habitantes uma operadora nova lá conseguiu muitos assinantes ele reflete diretamente nos 33% que aparece da Índia lá e com certeza esse número vai subir muito mais obrigado eu queria só falar um pouco sobre a questão dos regionais eu sinceramente eu não tenho os números para te dizer qual o percentual de IPv6 no plano dos regionais ou não a única coisa que eu posso falar é o seguinte que naturalmente é mais fácil você quando você está começando uma operação e quando a gente vê os provedores regionais a gente vê uma curva de crescimento muito forte nos últimos anos da mesma forma como aconteceu na Índia com essa operadora é natural que você já comece com fibra ótica com IPv6 com tudo que que é o mais atual então talvez isso explique isso mas eu eu não conheço as estatísticas para te falar ou que sim ou que não eu gostaria de fazer um comentário sobre isso eu andei olhando um pouquinho com mais atenção para as estatísticas e eu gostaria de endossar que aquele gráfico vocês puderem voltar por favor a apresentação aqui na tela eu agradeço gostaria de endossar que esse gráfico daí a curva não estava na tela do último slide onde estava o gráfico e aqueles países lá todos verdinhos mas a gente a gente conseguia ver nitidamente que teve o grupo de trabalho exatamente o grupo de trabalho da Anatel que se encerrou em dezembro de 2014 e estabeleceu um cronograma para as operadoras e a gente conseguia acompanhar aquele comecinho do gráfico começou a mexer ali do zero sair do 0,1 em dezembro de 2014 começou a subir era a NET a NET começou sozinha logo em seguida entrou a telefônica vivo que foi até o meio de 2015 ou até perto do final de 2015 era a NET e telefônica vivo só e como que a gente acompanhava isso o APNIC o Demi já mostrou umas estatísticas lá na primeira apresentação do APNIC se vocês procurarem no Google status e APNIC vocês vão ver estatísticas de cada AS separados e daí tem uma espécie de ranking você tem um número de samples e você tem a porcentagem de IPv6 como que o APNIC lá da Ásia faz essas pesquisas os caras pegam alguns sites que aceitam propaganda paga e eles conseguem botar lá algum banner alguma espécie de propaganda que quando o cara visualiza ele põe lá um scriptzinho para rodar naquele banner e ele sabe se a pessoa que visualizou ela visualizou usando IPv4 ou usando IPv6 e consegue medir se o computador do cara tinha capacidade para visualizar IPv4 e IPv6 eles já apresentaram isso daí em vários eventos técnicos dando mais detalhes agora eu não lembro exatamente quais sites que eles colocam essas propagandas nem que tecnologia que usam algum tempo atrás eram applets e coisas assim obviamente isso mudou hoje mas eu não sei dar detalhes mas eu sei que eles fazem essas propagandas pagas inclusive geralmente eles mostram são as propagandas feias que eles não querem que ninguém clique quando o cara clica eles pagam eles só querem que o cara visualize sem clicar então eles põem a propaganda mais feia possível mas o fato é então esses sites eles são vistos são sites globais são vistos no mundo inteiro por isso que os caras conseguem ter estatísticas dos AS do mundo inteiro porque são eles põem essas propagandas em sites que são vistos globalmente então se você entrar lá você consegue ver o número de samples dá uma ideia mais ou menos por cima da quantidade de usuários que aquele provedor tem um provedor que tem pouquinhos usuários tem poucos caras que vão aparecer ali na estatística um provedor do tamanho de uma Vivo de uma Net de uma Oi aqui no Brasil vai aparecer com um número de 100 enorme lá então você consegue olhando aquilo ter mais ou menos uma ideia do tamanho do provedor e ver a porcentagem de usuários daquele provedor que chega com IPv6 então se você olhar com cuidado os dados por aí você vai ver que boa parte dessa curva é de responsabilidade das grandes operadoras por conta do grande número de usuários que eles têm estou querendo desmerecer o trabalho dos provedores regionais aqui que tem vários provedores regionais fazendo um excelente trabalho tanto a gente trouxe aqui a cabo o Telecom para falar hoje de manhã como um exemplo excelente de provedor regional fazendo a implantação de IPv6 mas em termos de volume o que a gente vê nessa curva em boa parte é o trabalho das operadoras está bom e está o Uruguai tem mais mas o importante e Inês não ouça agora o importante é que a Argentina tem menos que o Brasil ali ela não ouviu não estava prestando atenção muito bem depois eu explico bom agradeço muito obrigado Moreiras por ter defendido a gente eu não sabia desses números então foi ótimo você ter falado tá bom agradeço muito a presença e a apresentação peço por gentileza uma salva de palmas obrigado tchau